A Defesa Civil interditou ontem parte da ladeira de Fernão Velho para estudos no solo. A gente vai agora para lá ao vivo com a Maria Marcial. Maria, a ladeira, ela continua interditada? Em que sentido? Vai até quando? É com você. Olha Douglas, essa interdição, muita gente ainda não sabe, chega aqui e fica até com dúvida. A gente tem aqui já essas placas indicando e também cones indicando essa proibição, essa interdição. Então como é que está funcionando aqui na ladeira? Quem vem em sentido Fernão Velho, Santa Amélia, não passa. Então existe um ponto de interdição total lá embaixo, próximo à igreja, então não dá para passar aqui. Agora, sentido Santa Amélia, Fernão Velho, está passando meia pista. E não é qualquer veículo que pode passar aqui não, apenas veículos de passeio, veículos de até 5 toneladas e olha só a altura. Existe essa altura limite que é de 2 metros e meio. Então esses bastões que foram colocados aqui, esses cones, evitam que pessoas desavisadas, pessoas com caminhões, ônibus, queiram passar por aqui. Então está bem sinalizado. E essa interdição, segundo a Defesa Civil, é para monitoramento e estudo de solo. A gente sabe que essa região, a ladeira aqui de Fernão Velho, sofre com problemas de deslizamento de terra, sempre nesse período chuvoso. Inclusive algumas alterações, já foram implementadas algumas ações ali para conter esse deslizamento de terra. E agora a Defesa Civil vai fazer esse monitoramento para então planejar ações de prevenção. Agora, essa interdição, ela altera também a vida de quem anda de ônibus, os usuários de ônibus. Porque com essa interdição total, sentido Santa Amélia, três linhas de ônibus que trafegam pela região vão ter, já tiveram seus itinerários alterados. Então são as linhas 057, que é Rio Novo Centro, a linha 058, Fernão Velho Centro e também a linha 714, Rio Novo, Ponta Vergem. Então ônibus por aqui não passa. Então muitos estão saindo lá do terminal de Rio Novo, outros vão lá então pela ladeira do Catolé, pela avenida do Valgóis Monteiro, até seguir o seu destino. Então ainda não há previsão de quando essa interdição, ela será terminada, né? Quando é que vai ser concluído esse trabalho? Segue em prazo indeterminado. Então quem vier aqui para essa região, que vai em direção ao bairro de Fernão Velho, já sabe. Está descendo normal para quem vai para o bairro. Agora subindo não, tem que fazer outro caminho. Tem até uma via alternativa, mas é de terra e a DMTT não indica. O policiamento de trânsito está aqui também para orientar os motoristas que tiverem dúvidas. Muita gente chega aqui e não sabe se pode, se não pode passar. E os agentes de trânsito estão aqui também no local para dar essa orientação. É com você, Douglas. Tá ok, Maria. Muito obrigado. Que essa intervenção e que esse transtorno que está trazendo agora para a população, depois se transforma em algo bem melhor. Tá difícil. Você pega o ônibus aí no terminal de ônibus de Fernão Velho, tem que ir lá por ABC, Rio Novo, passa lá BR-316, vai subir na ladeira do Catolé, para depois chegar no viaduto da PRF, o clima bom e seguir seu destino. É um transtorno grande. Gente, mas assim, a gente espera que seja temporário, que o problema seja resolvido ou diminuído um bocado. Porque eu, inclusive, eu já fui aí com o chão ao balanço, a população com medo, preocupada de de novo ter deslizamento de barreira, de terra, devia ficar interditada, porque uma vez as chuvas foram tratadas mais de uma semana. Ninguém descia, ninguém subia. Ninguém subia, ninguém descia, ninguém fazia nada. Porque vem quadra chuvosa, sai quadra chuvosa e ninguém faz nada. Agora, começou a fazer isso aí, é uma obra que está sendo replicada aí, que isso já tem sido feito em algumas grotas da capital, né? Vamos ver se funciona, quanto tempo funciona, é viável do ponto de vista financeiro? Não é coisa definitiva, é paliativo, segura. E depois, né? Aí vai lá mais pra frente, tira a vegetação, coloca isso, é viável ou não é? Há todo esse estudo e a gente não sabe até quando essa interdição parcial acontece aí em Fernão Velho. Vamos continuar acompanhando, né, Maria? Pra ver se o problema dá uma melhorada pra vida dos moradores, que aí embaixo tem tudo, tá, gente? Fernão Velho, Rio Novo, ABC, Goiabeiras, Comunidade do Matadouro, é todo mundo que precisa, claro, obrigatoriamente dessa ladeira pra subir e descer no transporte público. Porque agora o transporte público tá dando arrudei banado pra poder chegar aqui em Maceió. Valeu, Maria, muito obrigado. Vamos também, claro, continuar acompanhando essa história longa, antiga, né, da ladeira de Fernão Velho.